Estamos no ar com mais um Hora de Ação aqui pela nossa RedeTV 18 Horas em Ponto e eu queria te agradecer por você ter escolhido Hora de Ação como seu programa preferido de final de tarde, início de noite, de segunda a sexta, 18 horas. Eu já começo o programa com um caso quente. É um caso de um homem que não aceita que a mulher trabalhe fora. Ele não quer. Ele quer que ela fique em casa. Mas por que será que ele quer que ela fique em casa? Geralmente, ciúmes e possessividade. O diretor Eduardo já põe algumas imagens. A Guarda Civil foi acionada para atender uma ocorrência, uma briga. Sabe aonde? No lugar de trabalho dessa mulher. Porque ela resolveu arrumar emprego. Ela quer ter o dinheiro dela, ela quer ajudar na casa, ela quer trabalhar. Ela tem necessidade de trabalho. Ela consegue cuidar da casa, mas ela quer trabalhar. Mas o marido não gostou. O marido ficou muito chateado. Sabe o que ele faz? Ele vai no local de trabalho. E eu sempre digo que local de trabalho é local sagrado da gente. Onde a gente tem que ir com vontade de trabalhar, tratar bem as pessoas. Mas ele vai lá o quê? Encher o saco da mulher. Atrapalhar o comércio que deu emprego para ela poder trabalhar. E aí, chega a Guarda Civil. Há maior confusão. Tudo vai parar na delegacia. E o porquê que você tem que assistir essa matéria até o final. Porque você vai saber os procedimentos de Polícia Judiciária da Polícia Civil para que você entenda o seu direito. Se o seu marido, o seu amazio, a pessoa que você se relaciona, fizer a mesma coisa com você. O pedido de socorro chega via rádio da polícia. Equipes da Guarda Municipal se deslocam para o endereço da ocorrência. O chamado foi feito por uma colega da vítima que trabalha com ela nessa pizzaria no centro do município. Os funcionários fecharam a porta do estabelecimento com medo do agressor invadir o local. Opa! Boa tarde! A senhora que estava ali é daqui? Uma senhora que foi ali. É a senhora, né? Não caiu, não! Correu! Correu? E como que ele está vestido? Ele está de camiseta preta e uma calça de... uma bermuda de exército. Bermuda de exército? E ele agride a senhora? Ele já agrediu algumas vezes, ele já agrediu. Entendeu? Só que agora ultimamente está só verbalmente. Eu sou cachorro no quintal, pode até vizinho lá. Eu sou cachorro, eu sou vagabunda, eu trabalho. E ele usa droga? Não sei, senhor. Ele está bêbado? Está bêbado? Ela viu, ó. Ela viu, ó. Ela veio até o endereiro. Qual o destino que ele tomou? Deve ter ido pra lá, moço, que eu moro lá. Pra central? Tá. Ele está de bermuda? Bermuda de exército e uma camiseta preta. Então vamos fazer uma... A equipe, então, decide ir atrás do homem acusado de ameaçar a esposa. E encontra o suspeito. Olha ele aí, olha ele aí. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Parou, costa. Beira de costa, cidadão. Mão na cabeça. Desliga o celular. Desliga o celular. Tá devendo, cidadão? Não, não veio nenhum, né? Tá devendo, Dilma? Não, tô não. Você agrede a sua esposa? Você agrediu a sua esposa? Não, não agrediu, não? Não, não. Ela tá mentindo? Não, tá mentindo, minha mãe tá de prova. Que mãe de prova, que cidadão. Não agredi ninguém. Eu só fui falar pra ela, que eu não sei ficar doente em casa, senhor. Ela denunciou você, ela vai pra delegacia. Eu sei, eu sei, eu sei. Certo? Ô senhor, posso avisar minha mãe? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, senhor? Eu tava trabalhando em Campinas, e depois que ela arrumou essa... Tipo assim, quando eu trabalhava, eu sempre fui trabalhador. Você já foi preso? Não, eu nunca não, senhor. Nunca não, eu sou cara trabalhador. Inclusive, eu vou começar amanhã. Você já teve Maria da Penha nas costas? Senhor, é o seguinte, ela me denunciou, só que foi por bobagem. Vou mentir pro senhor. Você ficou quanto tempo preso? Não fiquei preso, não. Não sei por que você não ficou preso. É o seguinte, foi lá, foi tipo assim, a gente entrou num foro, que a gente tava indo pra separação, e foi tipo assim, é a guarda, como é que tipo assim, é, a guarda da criança. Aí a gente entramos tudo de uma boa depois, a gente voltamos, senhor. Só que é o seguinte, minha criança, eu tava lá em Campinas, trabalhando em Campinas. Então, minha família, eu ligava pra dentro de casa, depois que ela arrumou o serviço aí, ó. Aí ela não me atende mais, tá falando que vai sair fora de casa. Então, eu tô perguntando pra ela o porquê. Aí a gente vai fazer a verificação. Tá, pode pra o senhor. E vamos pra delegacia, certo? Lá você explica pro delegado. Você não tem que ficar explicando pra mim agora, não. Deixa eu falar pro senhor. Deixa eu falar pro senhor, eu posso ligar pra minha mãe? Espero o momento certo, espero o momento certo. Então, eu agradeço. Você falou que foi pra besteira que você foi naquela tribuna do senhor? Não, assim, oi? Você falou que foi uma besteira que ela tribuna do senhor? Não, porque se fosse o que que eu cheguei, ela me traiu. Eu peguei uma traição dela no telefone. Então, você foi traído? Nessa época, eu peguei uma traição pelo telefone, então eu não confio mais nela. Igual minha mãe fala, você para. Mas você não dá o direito de se agredir, é? Eu não agredi não, senhor. Aí você vai explicar essas coisas pro delegado, beleza? Eu só fui ali na pizzeria e eu recebi ameaça ali da pizzaria. Agora, agora você só aguarda pra você responder o que quando for perguntado, beleza? Então, beleza. Então, segura um pouquinho, segura um pouquinho, fica de boa. Para a segurança dele e dos agentes, o acusado é algemado. Agora, a gente vai encontrar com a outra parte e dar prosseguimento pra delegacia. Ver o que que o delegado decide. Fica tranquilo que seus direitos vão ser respeitados, tá bom? Tá bom, tá bom. Aí você vai se apelhar pra quem você quiser. Mano, eu não falei que você me agrediu, velho. Não, eu não falei que você me agrediu. Agora não aguarda aqui, senhora. Agora, filho, velho, com arma pra cima de vida, que é babaninha, p***. Você me agrediu, eu só falei que eu não preciso perder meu emprego, que você sabe que eu tenho meu todo filho. Eu falei, p***, fica mais perto do seu. Ele não agrediu, mas ele veio me importunar, tá prejudicando a vida da esposa dele. Não precisa ser agressão física pra ele interferir na liberdade da outra pessoa. Exatamente. E como é um caso específico de Maria da Penha, a gente solicitou a equipe que é especializada nesses casos. E tá já conversando com a senhora ali pra tentar resolver da melhor forma. Ele acabou de ser contratado hoje, pra começar a trabalhar amanhã, entendeu? Vai começar a trabalhar amanhã e eu não quero prejudicar a vida dele. Eu só quero o que você me faz. Eu trabalho aqui. Eu tenho, eu tenho, porque foi assim, tem 15 dias, 15 não, dia, dia, sábado, retrasado, eu tava fazendo um treinamento na outra sede, em Brasilândia, né? Então, aí ele já começa. Ah, por que você tá com o outro? Por que você, 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 você tá com, tá me traindo? E que não sei o que, filho, eu não tô fazendo nada de errado. Eu tô procurando o que é o benefício dos meus filhos. Eu preciso trabalhar. Preta atenção, preta atenção. É a última vez que eu vou falar com você. Preta atenção, é a última vez que eu vou falar com você. Minha mãe tá lá no Nordeste, tá ciente de tudo que tá passando aqui. Vem a minha vida pra maia, né? Eu, você, presta atenção e me ouve. Me ouve. Vamos separar. Não, eu não quero isso. É só você botar na sua mente. A gente acabou, não tá mais. Entendeu? Vai cada um pro seu canto. Se meu cunhado da Bahia falou ontem se pode tornar, chama os polícias. Entendeu? Então eu não quero te prejudicar, cacete. E pra que você veio aqui no meu serviço? Você tá achando que eu tô fazendo a traje? mentira, você fala que tá uma... E aí, velho? Eu não gosto de você, velho. Eu gosto, mas que gosto tá esse? Que gosto tá esse? Não gosto tá desse, eu não quero. A primeira vez ela metiu pra mim, senhora. Buscou dentro dessa desconfiança. Entendeu? Eu gosto dela, velho. Isso aí não veio o caso, né? Eu sei, eu sei. Ela quer ser morada. Você bebe bem aqui mexer com ela. Eu sei, eu sei. Eu bebi, eu tomei uma cachaça, eu não sei. Mas eles próprios perceberam que você bebeu. Você vai acabar fazendo ela perder o emprego? Eu vou falar pra senhora, eu bebi e medi, ó. Se ela conseguir ter me tirado, ela fica me tirando pra mim, senhora. Por que você espera ali em casa pra conversar? Ela tava em casa, ela tava em casa. Sendo que a pizzaria por quatro horas, por três horas, vem fazer o que três horas? Meu filho tá doente, senhora. Meu filho tá doente. Eu tô preso, eu tô agimado, velho. Eu tô preso, velho. Eu tô preso, eu tô agimado. Eu tô agimado. Eu não vou agredir ninguém, não, senhor. Você tava agressivo, não. Eu não é crescido, não. Eu não sei ser que você era. Eu não tava agressivo, não. Eu não tô agressivo, não. Eu não sou... Eu não tô agimado, não. É só por isso. Eu fiz alguma reação com os senhores lá, eu não fiz reação nenhuma com o senhor. Eu fazia barraco no trabalho da sua esposa. Não é barraco, não. Eu tô fazendo. Não é barraco, não. Seu nome é como? É o ***. Conseguiu esse celular como? Esse celular é da minha... É uma amiga minha ***. É? É. Sem violar nada pelo seu próprio aparelho, que foi feita a consulta no e-mail, e tá constando como roubado ou curtado. Vamos atrás dela. Vamos atrás dela. Isso. E agora, então, nós já vamos dar outro segmento. Se a gente for pra delegacia, já tem outro crime. Se ele não roubou, ele vai ter que responder por receptação, que ele que tá utilizando. Ele aqui mesmo, ou de amado, ele ainda tenta dar ordem na mulher, né? Tenta dar ordem na mulher e não se põe no lugar. A gente já orientou ele pra ele ficar no lugar dele. Ele tá querendo causar problema e a gente tá se controlando aqui da melhor forma possível. Inconformada com a atitude do agressor, a mulher decide prestar queixa contra o marido. A gente vai até a delegacia da mulher agora, fazer o boletim de ocorrência, né? Informar a delegada sobre o ocorrido aqui e ver o que ela vai fazer lá. Provavelmente ela vai fazer um boletim de ocorrência de ameaça, injúria e pedir o afastamento dele do lar. Me diga uma coisa, se você fosse policial, está dirigindo a viatura, separa uma pessoa pra fazer uma averiguação de antecedentes e essa pessoa sai correndo. Ou a viatura tá se aproximando, essa pessoa já sobe uma ladeira em desabalada carreira. O que o policial tem que fazer? Na sua opinião, o policial deve ir embora e deixar o suspeito fugir ou o policial deve ir atrás? Eu entendo que é uma atitude suspeita. E a polícia ou a guarda, seja quem for, com a força de segurança, verificar o que tá acontecendo, porque não é normal. Ninguém corre de uma hora pra outra. Pra você correr tem que ter motivo. Eu não vou correr da polícia? A polícia tá pra me proteger? Diretor, coloca aqui algumas imagens que nós já temos. E foi isso que aconteceu nessa comunidade. A polícia chega e o rapaz sai correndo. Sai correndo e o policial atrás. Uma zona muito complicada, uma viela, um corre-corre danado, uma gritaria pra tentar localizar esse cidadão. Ele tem que se explicar. Correu por quê? Policial não deu tiro, policial não foi mal educado, policial queria sabe o que? O documento dele, RG ou CNH, fazer uma consulta, fazer uma verificação. Mas ele foi detido, aqui ó. Ele foi detido e agora ele tem que se explicar. Por que que ele correu? Ficou curioso? Ah, você tá curioso? Então acompanha qual foi a tal explicação desse suspeito e se ele devia alguma coisa pra justiça. O que é isso? Hoje nós vamos efetuar patrulhamento na região, na área de Mariporã, com vistas a diversos ilícitos penais. Principalmente o tráfico de drogas, que é bem costumeiro aqui nessa região do Jardim Pinheiral, Jardim Fernão Dias. Então vamos efetuar o patrulhamento com vistas a esses indivíduos aí efetuando o tráfico de drogas. Vai, 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 vai. Olha, virou, virou, virou. Tá bom, cuidado, não para no avião. Pá. Para aí, meu! Ele imprimiu o fuga aí. No momento que visualizou a viatura, aguardar o sargento para averiguar o que ele dispensou. Durante o cerco, o fujão acaba detido pelo outro lado da favela. Está procurado? Estou. Por que você correu? Porque fiquei assustado, não. Porque eu assustei. Só por isso? Entendi. Correu tudo isso só porque assustou? Correu só porque você assustou. Eu fui atrás de mim, eu não fui no fórum, não sei se estou procurado ou não. Você não foi no fórum por quê? Porque eu fiquei preso seis meses. Do quê? No 55, lá em São Paulo. Ah. Aí saí correndo. Você pegou alguma coisa com ele? Não, eu olhei. No escadão lá, nós vamos olhar direitinho lá, entendeu? No escadão. O que você tem assinado? Eu tenho 55. 55? Qual que é o seu nome? Você mora com quem? Com a minha avó. Tem alguma coisa em cima aí na casa, velho? Não, eu não moro aqui, não. Entrei aqui só porque é a primeira casa que corre. Tá, então vai olhar. Desce aí pra ver. Não, eu não moro aqui, não. Tá bom, nós vamos ver se você mora aí ou não mora. Eu moro lá no Santo Antônio. É? É. Eu entrei aqui porque eu vi o Cristal Lugas aqui, eu pensei, eu vi que estava aberto. Tá. Mas não é aqui que eu moro, não. Eu moro lá perto. Tá só uma ganhada aí, Bíblia. Eu só entrei até aqui só, até no cometinho aqui. Tá. Como tá a sua situação na justiça? O Dérgio eu não sei porque eu fui no fórum duas vezes, aí o juiz me mandou eu voltar e eu peguei e não voltei mais. Quanto tempo faz? Faz um ano isso aí. Um ano? Depois disso, a polícia não me parou na rua. É raridade eu tomar enquadro na rua. Só quando você corre, né? É. Quando você corre, aí a polícia vai te dar enquadro. Então tá. Policial, foi pra cá que o indivíduo correu? Isso, eu deixei ele aqui. Percebi que ele visualizou que a porta estava trancada. Agora, fazendo lá, o local não tem muito onde ele poder dispensar. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Pequena quantidade aí de... Esse é o famoso kit deles. Isso. Provavelmente ele tinha acabado de receber ali, no momento em que visualizou a viatura. Daqui tem maconha, cocaína e crack. Então, acho que ele ia até tentar arremessar, mas no desespero ele acabou escondendo um lugar aí de fácil localização. Tem uma droga aí, não é sua também? Não? É? Então tá. Você deu sorte, né, de entrar na casa certinho que tinha a droga no lugar que você estava, escondido. Já foi preso inocente no furto, inocente no Maria da Penha e agora inocente de novo no tráfico de drogas. Na cueca tem mais alguma coisa? Hã? Eu já não derrapa nada. Ó, se for que tinha 70, nem sabe quanto tem, né? Nem sabe quanto tem, não fez a contabilidade ainda, né? Não tinha fechado o caixa. Não. Não é isso? Só tem isso. Não, a da droga. Não, a droga que você tem só tem isso. Não, não. Nem isso, essa droga nem minha, a droga que eu tinha estava ali na frente. Você tem muito, você... Aldo. Estava ali no chão ali. Mostra lá. Nós vamos lá, então. Onde que está? Estava aqui na frente, do lado do bicho, no chão. Nós vamos lá, mostra pra gente onde que está. Eu lembro, eu lembro. Você podia ter deixado, mas... Que lugar que está? A droga que está. Tá. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi aqui na porta de porta, hein? Você entrou certinho na casa que tinha a droga, então. E jogou bem do lado do onde gostava de escondido. Você é muito... Você tem muita má sorte, hein, cara? Muita má sorte. Três vezes preso inocente. É, muito difícil. Você tem que se benzer, cara. Onde que está o resto da droga? Tá, Lino. Tava saponinha verde, né? Muita droga. É? Então vamos lá. Tá aí, Bini. Muita droga tem, Lino. Mais nada. Só isso, aquela lá. E o resto, você falou que você já vendeu. Aquele dinheiro. Tá, isso aqui. Tem mais aqui? Não, é isso aqui. É do parceiro? Isso é, meu. É? Tem que esperar isso aí, mas... Fui encontrado aí mais... Estorpecente. Aparentemente de droga, profissão. Que aparentemente é cocaína e maconha. Vamos lá. E daí, de crime, quanto tempo já que você está? Oi? Quanto tempo que você está no crime? Gente, não faz nem uma semana. Mas é a terceira vez que você é preso, como que faz só uma semana? Ué, mas eu fui preso em 5x5, não fui preso em tráfico. Não, no crime em geral. Eu estava no tráfico porque eu sofri um acidente esse tempo atrás. Eu não consegui arrumar serviço, porque eu tenho problemas. Para eu nem de vista. Mas todo mundo no Brasil que não arruma serviço, for pro crime, vai faltar gente para roubar, né? Agora nós vamos conduzir a ocorrência para a Delegacia de Polícia de Mariporã para apresentar para apreciação da autoridade policial. Não é brincadeira como a polícia é criticada por parte da imprensa e algumas pessoas que não gostam realmente da atividade policial. O que essas pessoas não entendem é que o policial na viatura ou na delegacia, se esse policial não for molestado, ninguém chamar, o policial não faz nada. O policial está na delegacia, se ninguém aparecer lá para dar uma queixa ou ninguém fizer uma reclamação, o policial não sai de lá. A viatura é a mesma coisa. Mas a polícia, ela recebe denúncia. Ela recebe denúncia de quem? Do que ele cidadão que não aguenta mais o crime. E o que eu vou te mostrar agora é referente a essas imagens, aonde esses policiais militares recebem uma denúncia de um baile funk, baile ilegal nessa comunidade. Mas a denúncia diz o seguinte, tem um cara que está armado no meio do povo. E é óbvio, a polícia tem que fazer o quê? Tem que conferir. Você imagina se a polícia recebe uma informação? Não, não vamos conferir nada. Então a polícia não trabalha mais. A polícia não tem bola de cristal. Foi isso que aconteceu. A polícia te desloca. Uma correria danada. Não é fácil fazer a detenção, porque é muita gente. É baile, é correria, é gente de moto, é gente que foge pulando o muro. Mas no final, a polícia se preparou, cercou. Mas será que encontrou alguma coisa ilícita? Vamos descobrir agora no Hora de Ação. Gira, vai. Gira, vai. Estou aqui no acupamento. Estou entrando aqui pelo posto agora. Estamos em uma motocicleta. Estou bem? Estamos em uma motocicleta. Uma motocicleta foi abordada e o indivíduo disparou. Fez uso de arma de fogo. Estou na lateral aqui embaixo. Eu estava lá na praia, eu peguei ele. Ele me deu a perna lá na praia, o mano estava vazio. Qual a situação, c******o? Esse c******o que amordou, a moto roubada. Eu estava mandando ele parar, eu não queria parar. Foi aquela atrizinha lá? É. Mas aí, ele caiu aqui dentro? Como é que ele pulou aqui pelo murugui? Ele está de peça? Está armado? Como é que vocês roubaram essa moto? Eu potei na praia. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vou lá, vou lá. Como que é, Adriano? Sabe? Aqui, vai fazer aranha aqui, ó. Por aqui não é melhor, não? Na fuga, o comparsa do ladrão que está preso subiu uma escadaria e correu para dentro de uma casa abandonada. Segundo o colega dele, ele pulou aqui. E pode ser que esse esteja armado. A moto parece estar com registro de roubo. A guarnição de área fez a detenção dele. Eles dispararam contra a guarnição? Parece que sim. O que foi ouvido por rádio, a policial pedindo apoio, era de espada de arma de fogo. O bandido recebe voz de prisão e é algemado. Essa é a moto? Essa é a moto. Eles vieram, né, de primeira mar. Eles partiram no trampadão do bairro. Ao se aproximar, quando eles viram que a bela foi alcança a ele, eles sentaram a entrada nesse beque, mas a espateira no poste tem logo na entrada. Nesse daqui, levantaram e saíram correndo no meio do beco, para tentar impedir a entrada dos militares no beco. E efetuaram um disparo de arma de fogo contra os militares, sendo necessário os militares se abrigar e, após isso aí, continuar a busca atrás desses elementos. Presta atenção. Você pode ganhar uma Ford Ranger zero quilômetros por apenas cinco reais. Então, vem para o festival. Concorra a prêmios inacreditáveis todos os dias. Já pode soltar diretor o QR Code aqui na tela. Tem prêmio novo para você, um smartwatch. Então, captura o QR Code e concorra. Olha, é o relógio inteligente, que faz muito mais do que mostrar as horas. Vai ser seu, confia! Então, aponte a câmera do seu celular para cá e seja assinante do festivaldepremios.com.br. Compre quantas semanas quiser para você participar de sorteios diários aqui na emissora. Quanto mais semanas você assinar, mais chances você tem de ganhar. Gente, apenas cinco reais e você ganha prêmios todos os dias. Faça parte do festival que já deu mais de 13 milhões em reais em prêmios. Quem assina, recomenda. Seja o próximo ganhador. Então, aproveite. Aqui no programa tem QR Code todos os dias, inclusive esse. E agora, diretor, tira o QR Code da tela. Olha, amanhã tem mais. Então, adquira já a sua participação. Festivaldepremios.com.br. Seguindo com o Hora de Ação, nós vamos agora para o interior do estado do Pernambuco, numa ocorrência que realmente vai te impressionar. A nossa repórter lá de Pernambuco, Eduarda Lapenda, ela acompanhou um caso de um homem que estava sendo procurado pelo mesmo crime. E, para mim, é um dos piores crimes que é o crime de estupro. É o homem que estupra mulheres. Mas ele não estupra a mulher, ele estupra a criança, que é o chamado estupro de vulnerável. Piorou. Piorou. Ele gosta de pegar crianças de tenra idade. Só que ele comete o crime na capital da Lagoas. Ele é descoberto e foge para Pernambuco. E a polícia está investigando. E a polícia está procurando. E não é fácil. O Brasil é muito grande. As pessoas compram identidade, trocam fotografia, falsificam documento. Não é fácil encontrar. Nós temos no Brasil quase 200 mil mandados de prisão para cumprir. A polícia vai cumprindo, vai tendo mais e esse número não abaixa. Mas, nesse caso, a Eduarda Lapenda vai mostrar, lá em Pernambuco, o pessoal do Gói. E começa trabalho de investigação e achou o cidadão. Agora, ele vai ter que pagar, vai ter que ter o julgamento. E se for condenado, ele vai ter que pagar por dois estupros de vulnerável. Acompanhe. Lordelo foram dois mandados de prisão expedidos pela 14ª Vara Criminal da capital de Alagoas. O suspeito é acusado de praticar estupro de vulnerável. O homem capturado agora aguarda a realização da audiência de custódia. Roberto Fabiano Barbosa Nobre de Albuquerque foi preso numa operação realizada por policiais civis de Goiana e Itacaritinga do Norte. O homem, que é natural de Arapiraca, Alagoas, é suspeito da prática de estupro de vulnerável. A polícia detalhou o histórico criminal do suspeito. Um indivíduo que já estava aqui há bastante tempo, né? Salvo engano, tinha uma loja de móveis, vendia móveis usados, enfim, reformava alguns móveis. Aparentemente, um indivíduo até conhecido. Mas já existia, em desfavor dele, um mandado, salvo engano, do ano 2020. E no dia 11, agora, foi expedido um novo mandado de prisão. Então, ele estava com dois mandados de prisão em aberto. São dois crimes graves, né? Eu não sei qual foi o contexto, né? Que levou à expedição desses mandados. Mas a gente sabe que foi um mandado referente ao crime de estupro e outro mandado referente ao crime de estupro de vulnerável. A polícia civil detalhou também o momento da prisão e afirmou que o suspeito estará à disposição da justiça. Não, não, nenhum ilícito. A gente capturou o indivíduo também tranquilo. Não esboçou nenhum tipo de reação. Nenhum ilícito foi encontrado. Continuando com a Hora de Ação, nós vamos direto para Minas Gerais conversar com a nossa repórter especial lá em Minas Gerais, a Patrícia Contaut. Pelo seguinte, antes de chamar a Patrícia, eu quero te dar um briefing do caso que está nas mãos da Patrícia. Imagina um brasileiro que já não mora mais no Brasil. Ele é comissário de bordo e, se não me engano, mora em Londres, na Inglaterra. E ele veio passar férias aqui, próximo de Belo Horizonte, numa cidade ali pertinho, que a Patrícia vai contar para você o que aconteceu daqui a pouco. Mas esse rapaz sofreu o crime da moda. E é importante você, que assiste o Hora de Ação, prestar atenção no que a Patrícia vai contar para a gente daqui a pouquinho, pois é o crime que está acontecendo em todo o Brasil. É um crime que aconteceu na década de 90, nos 2000, e agora voltou por causa do PIX, que é o sequestro, que é a extorsão mediante sequestro. Ou seja, uma pessoa é pega em qualquer lugar do Brasil, ela é mantida num carro, num cativeiro, e aí eles começam a ameaçar sua família, querendo dinheiro via PIX. Foi mais ou menos isso que aconteceu com essa vítima lá em Minas Gerais. Então, eu vou conversar agora com a Patrícia Contaldi. Como vai, Patrícia? Boa noite. Boa noite para você, Nordelo. Boa noite para todo mundo que está assistindo o Hora de Ação. Pois é, esse caso aconteceu em Sete Lagoas, que é bem pertinho aqui de BH, como você disse. E a família dessa vítima só descobriu que se tratava de um sequestro porque os criminosos tentaram conversar com os familiares via WhatsApp. Nordelo, dá uma olhada nas imagens desse caso. Vou pedir, como você diz aí, para o nosso diretor Eduardo colocar as imagens na tela. Olha só, Nordelo, essa ocorrência foi na cidade de Sete Lagoas, que, como eu disse, é bem pertinho aqui, fica a 70 km de Belo Horizonte. A vítima é o Iraerson Aguiar Pinto. Ele tem 46 anos, é comissário de voo e vive em Londres, na Inglaterra. Ele estava de férias aqui em Minas Gerais para visitar a família e os pais e a irmã perceberam o desaparecimento dele porque os criminosos estavam usando WhatsApp, trocando mensagens com os familiares, tentando se passar pela vítima. E a forma de digitar levantou a suspeita da irmã, que também percebeu aí uma tentativa de compra de uma televisão de 9 mil reais com cartão de crédito do irmão. Aí a família passou a ter certeza que ele estava sendo feito refém. De acordo com a ocorrência, o comissário foi abordado por quatro indivíduos armados em frente à casa do pai dele. Os criminosos renderam a vítima, roubaram sua carteira com os cartões de crédito e fugiram, levando tanto a vítima quanto o carro dele. O veículo foi encontrado abandonado, o cerco da polícia começou a se fechar e os sequestradores, então, decidiram libertar a vítima, que ficou no cativeiro, Lordelo, por cerca de 12 horas. O local é um sítio que fica na zona rural de Sete Lagoas, bem isolado e foi alugado há poucos dias por um aplicativo de hospedagem. A delegacia anti-sequestro continua trabalhando nesse caso. Os suspeitos já foram identificados e um seria, inclusive, menor de idade. A irmã da vítima, que é jornalista também e influenciadora digital, ela chama Poliana Aguiar, é bem conhecida aqui em Minas Gerais. Ela fez um desabafo em suas redes sociais. Vamos assistir. O que eu posso dizer a vocês é, tem um crime grave nessa história. Não é uma ação boba. Não é uma ação só para roubadinha. Tem um crime grave nessa história que está sendo investigado. E esse crime grave, ele não é destinado a uma pessoa, aquela pessoa, é qualquer um de nós. Pode ser você. Hoje, amanhã, daqui a pouco. Então, eu estou aqui... Eu estou aqui exatamente para ajudar vocês a não passarem pelo que eu estou passando. Olha aí, realmente é impressionante o que a gente acabou de verificar. A Patrícia fez um relato do que aconteceu com uma pessoa que mora fora do Brasil. Quando ele volta para o Brasil, ele foi o quê? Sequestrado. E aí começa todo um processo para arrancar dinheiro da família. Mas o que me chama atenção, Patrícia, você deve estar na escuta, o seguinte. Será que essa pessoa, quando vem de fora para essa cidade aí próximo a Belo Horizonte, não sabia? Alguém devia saber que esse rapaz trouxe dinheiro? Que ele estava com grana? E, por isso, houve esse sequestro? Há esse direcionamento da Polícia Civil? Pois é, Lordelo, justamente a Polícia Civil aqui de Minas acredita que esses criminosos têm algum tipo de informação privilegiada, já que essa vítima que mora na Inglaterra estava com uma grande quantia em dinheiro, dinheiro que ele pretendia investir aqui no Brasil, Lordelo. Olha, Patrícia, antes da gente mostrar a matéria completa, eu quero falar para o meu público, e Patrícia, presta atenção no que eu vou te contar. Eu fiquei sabendo, através de alguns amigos policiais de São Paulo, semana retrasada, tem uma modalidade nova que está acontecendo em São Paulo. É parecida com essa que a Patrícia está contando. Um familiar seu, ele é sequestrado. Dentro de um carro, levado para uma favela, para uma comunidade. Beleza. Em dado momento, eles pegam o telefone do seu parente e liga. Liga para a mãe, liga para o pai, liga para a esposa, liga para o filho, liga para o sócio, liga para o namorado e diz, olha, nós estamos aqui com o seu parente sequestrado. E coloca a pessoa sequestrada para conversar no telefone. E aí, quem está do outro lado fala, puxa vida, é verdade? Não é falso sequestro, não. É sequestro de verdade. E aí, a pessoa fala, eu quero uma transferência agora de 10 mil via Pix. Esse foi o caso que aconteceu em São Paulo, semana retrasada. Esse familiar, percebendo o risco de morte, fez o depósito de 10 mil reais. Patrícia Contal de todo o Brasil. Sabe o que eles estão fazendo em seguida? Eles agrediram fisicamente o refém para sair sangue no rosto, sangue no corpo, fizeram imagens, mandaram para esse parente que mandou os 10 mil reais. E falou, olha, 10 mil reais é pouco. Nós queremos mais 10. Nós queremos mais 15. E mostrava a foto e o vídeo. E a pessoa dizendo, por favor, paga. Olha como que eu estou. Então, isso vira, Patrícia, uma nova modalidade que já está correndo com o final da pandemia, onde nós verificamos o risco de qualquer pessoa no Brasil hoje pode ser vítima de sequestro e eventualmente, e eventualmente pode acontecer com a sua família. E por isso é importante as orientações do nosso programa. Patrícia, continua com a gente. Espera só um pouquinho. Eu vou contar um caso agora que aconteceu aqui em São Paulo tem mais ou menos 15 dias e eu fiquei sabendo através de amigos da polícia que aconteceu o seguinte. É uma nova modalidade de sequestro em São Paulo e pode espalhar pelo todo o Brasil. Uma pessoa é sequestrada num carro ou ela é levada para uma favela ou comunidade. Aí, você imagina, a vítima está sendo mantida como refém. Eles pegam o telefone da vítima e ligam para um parente mais próximo que tenha dinheiro. Então, o criminoso liga com o telefone da vítima. É óbvio que a outra parte vai atender. Alô, como vai? E vem a voz de quem? A voz do assaltante. A voz do sequestrador. Ele diz, olha, eu estou aqui com o seu filho Paulo, com a sua filha, fulano e tal. Você tem que depositar 10 mil reais. Não, eu não acredito que você está com a minha filha. Eles põem o filho no telefone para falar. Pai, eu estou aqui rendido realmente. Eles querem me matar. Aí, é óbvio. Quem está do outro lado, entra em pânico. E aí, foi feito um pique de 10 mil reais com a promessa de liberar a vítima. Sabe o que aconteceu? Depois de quatro minutos, agrediram fisicamente o refém para tirar foto e fazer vídeo da pessoa sangrando. E aí, liga novamente e fala, olha, nós vamos matar aqui o seu familiar. Porque 10 mil reais é pouco, nós queremos mais 10. E assim fica arrancando o dinheiro. Patrícia, daqui a pouco eu volto com você. Antes, eu quero mostrar um caso que aconteceu na cidade de Osasco, aqui pertinho da RedeTV. Imagina a seguinte situação. Um jovem puxou cadeia por algum crime, foi colocado em liberdade. Passado pouco tempo, sabe o que aconteceu? Ele é preso novamente, suspeito de cometer o crime, sabe do que? De tráfico de drogas. Nossa equipe acompanhou todo esse caso. E o repórter e o policial conversando com esse jovem preso, traficante, foi perguntado para ele, mas você acabou de sair da cadeia? Você já vai entrar preso novamente? Aí a pessoa se vitimiza. Não. O país está sem condição. Eu não consigo trabalhar. Eu estou passando necessidade. A barriga está roncando. E eu fui vender drogas por causa disso. Mas sabe o que aconteceu? Você não vai acreditar. Você não vai acreditar que eu vou te falar. Nesse bate-papo, começa ali uma entrevista e verifica-se que ele estava trabalhando numa pizzaria, mas ele achou que ganhava pouco. No tráfico, pagava o dobro. Ele resolveu ganhar o dobro ganancioso. E sabe o que aconteceu? Foi parar atrás das grades. Acompanhe. A ação acontece durante um patrulhamento de rotina. Policiais do 14º Batalhão da 2ª Companhia encontram um suspeito correndo para dentro da comunidade e decidem ir atrás. São vielas e becos escuros que exigem atenção máxima dos agentes. Policiais do 14º Batalhão da 2ª Companhia. Voltou correndo. Voltou. Você viu aí? Voltou correndo. Voltou ali, 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 ali. Ele está ali. Correu ali. Olha lá, lá em cima do telhado. Olha lá, olha lá. Olha lá, Marques. Lá em cima do telhado. Olha lá, Marques. Vai mais para frente. Vai mais para frente. Está em cima do telhado. Do outro. Do outro. Ali, olha. Aqui, Marques. Aqui, olha. Vai aqui. Não, não. Aqui, olha. Vai mais, vai mais. Ali, olha. Vai ter a goiabeira aí, olha. Aí, nesse mamão aí. Está aí, olha. Eu vou dar a volta para te ajudar. O Marques quase pegou ele. Ele está aqui, olha. Os policiais conseguem deter o suspeito. Está na mão aí, policial? Está aí? Tem alguma coisa aí? Olha o boné dele aí. Eu vou dar a volta aí. Eu vou dar a volta aí. E não tinha ninguém aqui. E não tinha ninguém. Você falou que não tinha ninguém aqui. Eu falei que tem eu, moça. Eu falei que eu ia pegar a chave para abrir o portão. Ela mazeou o indivíduo aqui. Nós perguntamos pela primeira vez se tinha alguém aqui. Eu falei que tinha. Ela falou que só tinha ela e a tia dela aqui. Demorou para trazer a chave no mínimo. Você dispensou a droga aí pelo ralo aí? Não tem não, moço. Não tem nada em minha casa. Eu tenho uma criança pequena. Eu venho do loja aí. Eu venho das minhas coisas. Mas o rapaz estava aqui dentro. Por que você mexeu com isso? Não, moço. O meu esposo já estava em casa comigo e minha tia. E quem é seu esposo? O meu esposo é ele. Ele é o Campana então. Ele correu para a casa dele então. Dá licença. Ele não correu não, senhor. Que não. Que ele acabou de admitir lá fora para a gente que ele é o Campana da Biqueira. Ele está com urgência. Ele está apontando. Ele acabou de falar para nós lá. Você sabia que estava no tráculo? Não sabia, moço. Eu venho do loja aí. Eu sinto as minhas coisas com a minha filha. E ele trabalha com o que? O que? Ele trabalha com o que? Ele geralmente está parado. Ele está parado? Sim. Ele chega aqui com dinheiro aqui em casa ou não? Moço, particularmente não vem com nada, moço. O pouco que eu tenho, senhor, é tudo eu que corro atrás para ter um pouco de sacrifício com minhas coisas com a minha filha. Como você viu, você acompanhou a entrada da equipe aí na favela. O mesmo veio a correr e conseguimos fazer o cerco e deter ele. Mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Procuramos aqui ao redor também, não encontramos nada. Mas o mesmo aí, eu confesso que está no tráfico de drogas aí, né? Se não está vendendo, como ele mesmo disse, ele é o Campana. Está na segurança aí para avisar quando as viaturas estão chegando na comunidade aí. Nós vamos conduzir o mesmo até a nossa viatura para fazer a consulta do RG dele, para ver se ele não é procurado pela justiça. Depois de consultado, o suspeito, mesmo confessando trabalhar para o tráfico, é liberado. Agora as buscas são retomadas em outro ponto da comunidade. O cara de blusa e bermuda saiu da viela. Está do teu lado direito. Blusa e bermuda. Está descendo, vai virar agora. Blusa e bermuda. Olha lá, olha lá, olha lá. Blusa e bermuda. Vem aqui na sacola aí. Vem aqui, filha. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. O que você tem na sacola? É droga? Droga? Não tenho neto. Você que está na loja? Vem aqui, filha. Estou aqui. Vem aqui, olha. Costas lá. Você que está na loja hoje? Eu fiz. É? Beleza. Onde está o restante das coisas? Está tudo com ele. Está tudo com você? Você já foi preso, jovem? Já? Foi preso no quê? No tráfico. Tá bom. Lá, você já foi preso? Você já foi preso? Já. Então, tá. Vamos lá que a gente vai trocar ideia, certo? Sem gracinha. Claro. Não tem, mas eu não estou com ele. Eu nem conheço. Vamos lá que a gente vai trocar ideia sem gracinha. Tá bom, senhor. Posso? Verdade. Você está desde que hora na loja? Agora. Agora? Você assumiu a loja agora? Vai, filha. O funcionário da biqueira é flagrado com a carga pronta para venda. Você pegou com quem? Pegou comigo mesmo, senhor. Eu estou com ele para longe, senhor. Vamos pegar uma ideia? Vamos pegar uma ideia, senhor. Fui para longe para me pegar esse daqui, senhor. Você foi preso no quê? Fui preso no 55, senhor. Onde? Lá no dia de Roberto Maná. No Maná? É. Eu estou no campo 7, senhor. E para quanto tempo você está na rua? A gente vai fazer um ano, senhor. Um ano? Tá assinando ainda? Tá assinando, mas estou correndo pelo certo, senhor. Eu só acabei tomando esse prejuízo aí. De três dias eu estou nessa vida, senhor. Caso que eu estou querendo dar uma salva para o meu filho. É uma limitação para ele. Não está vindo dinheiro. Não está vindo trampo para mim, senhor. Eu estou correndo atrás. Tem uma parte de panfita para me intrigar, senhor. Não está dando certo. Eu estou ganhando só 15 reais, senhor. Entendeu? Você sabe como é o sistema, né? Perdeu, perdeu. Beleza? Perdeu, perdeu. Então a minha reação foi igual, senhor. Perdi, senhor. Está aqui, senhor. Tem mais? Segura ele aí que eu vou... Senta aí. Esse aqui, senhor. Senta não. Senta no chão. Desculpa, senhor. O que fizemos, senhor, ele correu e com ele na hora da abordagem foi encontrado esse montante de droga aqui. Vamos historiar o local que geralmente a gente encontra mais aí, né? E conduziu mesmo aí até a delegacia. Acompanhe aí, senhor, por favor. Tudo meu, entendeu? Aqui o senhor não precisa procurar nada, senhor. Ah, quem vai droga com ele então, né, por isso? Acabou, senhor. Tem. Eu vi que a casa caiu, isso daí é mesmo. Virem. Coloca-me pra trás. Eu tenho a nítida impressão que depois da pandemia, sabe o que aconteceu? Surgiram os chamados sem noção. É gente que não bate bem da cabeça, não bate bem da bola. Imagina uma situação onde o policial tá patrulhando. O policial tá lá patrulhando, olhando 360 graus. Em determinado momento uma moto passa a viatura e entra na frente. O policial olha pra moto, a moto tá com a placa tampada. Tá com a placa adulterada no sentido de você não conseguir ler as letras. Opa, o que o policial tem que fazer? Isso é uma irregularidade. Será que ele quer somente escapar de multa? Será que ele não tem habilitação? Ou será que a moto é roubada? É óbvio. O que que vai fazer o policial? Acelerar. Ligar a sirene, encosta aí. Quando o policial liga a sirene, o sem noção não encosta. Vai se acelerar. Tenta fugir, tenta fugir. Nós já temos aqui algumas imagens. Ele tenta fugir, mas a polícia com experiência, com rádio, transmissor, chama outras viaturas, para a moto. Quando para a moto, ele fala, né? Não sabia que a moto tava adulterada. É, eu não ouvia a sirene. Nunca sabe nada. Sem noção, não sabe nada. Pensa que o policial nasceu ontem. Pensa que o policial é bobo. Vai acreditar em história da carochinha. Mas no final, é óbvio. Toda essa manha, esse papo furado não cola. E ele vai ter que arcar com as suas responsabilidades. Põe na tela, diretor. Hoje, o nosso patrulhamento, o foco aí é tráfico de drogas, abordagem a indivíduos suspeitos aqui no bairro da Cidade Nova, na Indeua, para coibir crime de roubo. E a gente vai fazer umas incursões em áreas de difícil acesso para coibir o crime de tráfico de drogas. A noite de trabalho mal começa e a equipe identifica uma moto suspeita circulando na via. Aqui ele não perde. Aqui ele não ganha. Vai, vai, vai. Parece que tá fugindo, né? Tá fugindo. Esse caralho. Bora. A placa dele tá tampada. Isso que chamou atenção, né? Tá tapada a placa dele. Ele tá fugindo. Quando a gente falou que a gente ia abordar, assinalizou pra ele e ele fugiu. não te mexe que não faz nada. Não... Abre tuas pernas. Abre tuas pernas. Continua com a mão na cabeça Não te mexe, não faz nada Aguarda a abordagem Tu moras aonde? Tá indo pra onde? Tu estás indo pra onde? Bota a mão na cabeça Vamos buscar aqui a minha cunhada No evento que ela está aqui Só consulta a placa dele aqui Não está coberta de graça Tá pegando meu sobrinho, não é aparelho, te juro Olha aí que é a placa dele Olha aí que é a placa dele Tá pegando meu sobrinho, te juro Aí não é aparelho, entendeu? Tá tapado aí Tá tapado com uma fita isolante Policial, por que eles fazem isso? Faz isso aí pra tentar ludivriar as guarnições da polícia militar, a fiscalização Normalmente também quando vão praticar algum ilícito, aí eles utilizam essas placas aí cobertas pra cometer crimes também E a princípio ele não parou, né? Não, não parou Não, não parou E ele aumentou a velocidade da moto, tentou prender fuga, mas aí a gente conseguiu alcançar ele aqui em tempo aí Tá fazendo a fiscalização A princípio em relação a droga e arma ele não tem A gente vai fiscalizar a questão do veículo pra saber qual a procedência dele Por que que você tampou a placa aí? Não, eu acho que há pouco eu tava carregando meu sobrinho aí, não reparei, entendeu? Mas por que que você tampou a placa? Não tampei por nada não Ah é? É normal? Não, meu sobrinho vinha aí, meu sobrinho é menor, entendeu? Então seu sobrinho sobe na moto e tampa a placa Não, 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 não por isso não A documentação é consultada, nada de regular é constatado Já foi preso alguma vez? Não, nunca fui Nunca foste preso, trabalha com o que? Eu trabalho com reforma de obras, eu trabalho em apartamento e reforma de obras Eu tô sem broca então, eu vou liberar ele Vai lá, vai, segue o teu destino aí Vai lá A gente verificou a placa da moto, a moto tá tudo ok, tem nenhum problema Ele cobriu aí, fugiu da fiscalização de trânsito que tá tendo aqui na área E você tá sendo liberado já, tendo em vista que não tem nada de... De ilícito aí com ele Você tá procurando relacionamento ou até sexo aqui no celular? Site de relacionamento ou aplicativo onde você fica dando os matches, Tinder, monte de lugar que você pode encontrar gente pra se relacionar É, você tá procurando? É perigoso? Você toma cuidado? Você não tem medo? Você sabia que tão sequestrando um monte de gente? Eu entrevistei recentemente o delegado Nico aqui de São Paulo, que é experiente Ele falou pra mim, Lordelo, de cada 100 sequestros aqui em São Paulo, 90 é o golpe do amor 90 são pessoas que tão procurando a gatinha, a novinha, é o casado, é o separado É o cara que quer facilidade E ele sabe o que? Ele marca o encontro e é sequestrado Golpe do amor Nós preparamos uma reportagem, já temos aqui algumas imagens Elemento detido na tela, diretor Sabe o que faz parte dessa quadrilha? Ele é quadrilha do amor Atraem os homens com um pouco de condição financeira Porque ele quer o seu celular, ele quer aplicativo de banco e quer o Pix E a polícia, investigando, consegue desbaratar uma quadrilha que aplica a golpe do amor A importância de você ver essa reportagem especial é pra aqueles homens, principalmente, fiquem mais espertos E as mulheres também As mulheres também estão sendo vítimas de golpe Através de uma série de sites de relacionamento, principalmente o site do Tinder Acompanhe Golpe do amor na tela do Hora de Ação Dentro do carro prata estão o motorista de aplicativo e a vítima Que foi atraída por uma mulher por meio de um site de relacionamentos Os criminosos surgem de repente em um veículo com o pisca-alerta ligado E uma moto com dois ocupantes Os homens são rendidos e levados para o outro lado da rua Tudo de valor que há no veículo é retirado Depois os ladrões fogem O motorista de aplicativo foi liberado Mas o homem que marcou o encontro foi levado para um cativeiro na zona norte da cidade A polícia foi avisada Uma equipe de investigadores foi até o local Vasculhou a área, mas não encontrou nada Nenhuma pista que pudesse ajudar a identificar os criminosos O sequestro aconteceu em abril A vítima ficou 24 horas em poder dos criminosos E foi libertada Nesse período foram realizadas diversas transações bancárias Um prejuízo estimado em 100 mil reais O grupo passou a ser monitorado Três meses depois os investigadores foram a campo E cumpriram 32 mandados de busca e apreensão E 10 de prisão temporária Olha só, uma viatura se aproxima aqui da delegacia Está em alta velocidade E logo atrás vem outra, hein? Elas estão com os suspeitos que acabaram de ser detidos E a movimentação da imprensa também é grande aqui no pátio Duas mulheres são retiradas dessa aqui E nesta outra viatura Um homem que aparenta ser jovem Ele desce e esconde o rosto É conduzido pelos investigadores E tudo indica que também tem envolvimento com a quadrilha Olha só Deve prestar depoimento agora Tem mais um suspeito chegando, hein? Tem mais um suspeito chegando, hein? Olha aí É um homem aparentando 30 anos Ele é retirado da viatura com a ajuda do investigador E está algemado E também segue para ser interrogado como suspeito nesse caso E não para de chegar a gente, hein? Que coisa, hein? Ó, o pátio está lotado de viaturas Olha só Mais duas mulheres Elas também foram detidas E estão sendo levadas Vão passar por averiguação Houve apreensão também, hein? O policial carrega um malote na mão direita e um monitor na esquerda Os equipamentos provavelmente vão passar por perícia Chegou mais um Esse é menor de idade Também é considerado suspeito de integrar o grupo Ele está descalço e mancando também Olha aí Mais duas viaturas se aproximando aqui da delegacia Parece que tem mais gente detida, hein? Vamos ver Estacionou É outro jovem Mas esse parece ser maior de idade Ele também é conduzido como suspeito de pertencer ao grupo Se comprovado o envolvimento no crime Eles vão responder por formação de quadrilha Extorsão Roubo e corrupção de menores O conhecido golpe do amor Consiste em atrair as vítimas a partir de encontros falsos Marcados e organizados com a utilização de aplicativos de namoro Como o Tinder, por exemplo Para a execução do plano Os criminosos usam fotos de mulheres atraentes Eles estão pegando fotos de mulheres e homens atraentes Mulheres atraentes, joviais, pessoas joviais Criando esses perfis falsos Aí eles começam a curtir no Instagram Das pretensas potenciais vítimas As fotografias Induzindo aquela vítima a chamá-lo no direct Aí a vítima começa tratativas Por mensagem Troca o WhatsApp E marca esse encontro amoroso Chegando no local Não tem encontro amoroso nenhum Porque é uma emboscada dos criminosos E enquanto a vítima está ali Eles abrem contas digitais Porque a vítima está ali Ela pode fazer selfie E eles contraem empréstimo Enquanto não saca todo o dinheiro Não limpa a conta das vítimas As vítimas não são liberadas E se a vítima não fornecer as contas bancárias As senhas São torturadas Como aconteceu no caso das nossas vítimas aqui Foram enforcadas Fizeram roleta russa Nos seis primeiros meses deste ano Cerca de 80 suspeitos De cometer esse tipo de crime Foram presos em São Paulo A pena pode chegar a 18 anos de prisão Vamos seguindo aqui com o Hora de Ação Eu quero retornar para Belo Horizonte Onde está a nossa repórter Patrícia Contaldi Que está com um caso escabroso É um caso que envolve Algo que é revolta Não só o Jorge Lordelo Mas o Brasil inteiro Quando nós tratamos de abuso de criança Uma criança de nove anos foi abusada E você não vai acreditar Como ela percebeu esse abuso E conseguiu fazer uma denúncia através Parece que de um parente Patrícia Contaldi Conta pra gente esse caso Pois é, Lordelo Boa noite novamente Olha só que situação O menino estava assistindo televisão Justamente um programa Sobre prevenção à violência sexual Aí ele se identificou Com aquela situação, Lordelo E contou pra avó O que tinha acontecido com ele Esse caso foi em Sabará Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte Vou pedir pro nosso diretor Colocar as imagens desse caso Na tela também, por favor Olha só O menino Que hoje está com nove anos Contou pra avó Que no dia do seu aniversário De cinco anos Um primo o levou pro quarto Com a desculpa de jogar videogame E descreveu toda a violência sexual Que sofreu Isso aconteceu há quatro anos O menino disse ainda Que nunca tinha contado nada pra ninguém Porque ficou com medo Pois foi ameaçado por esse primo Pois foi ameaçado por esse primo Que na época tinha dezoito anos A criança detalhou que na ocasião O primo disse que se ele contasse pra alguém Os episódios de estupro Voltariam a acontecer A avó contou pros pais da criança Aqui acionaram a polícia O suspeito hoje com 23 anos Assim que percebeu A violência sexual contra ela Acabou confessando De forma qualificada Pormenorizada Ter praticado esse ato Ele disse que Assistia a um programa Sobre investigação criminal De crimes sexuais E teve curiosidade Pra saber o que leva Um psicopata Uma pessoa dessa A praticar o crime E aí ele praticou o crime Contra esse primo De cinco anos de idade E segundo ele Ficou arrependido Por ter feito isso A criança inclusive Um dos medos de contar Pros familiares É que o pai é muito nervoso E ele tinha medo Que o pai fizesse algo Que surgiria um problema Pro pai Então ele acabou não contando Por isso E também o estuprador Disse pra ele Que se ele contasse A época ele falou Se contar Vai acontecer de novo E toda vez que você contar Vai acontecer de novo Olha Patrícia O caso é realmente Estarrecedor O que eu não entendo E o Brasil também não entende Como é que um rapaz De 23 anos Acusado de estupro Pelo que você conta E o delegado falou Ele confessa o crime de estupro Contra um parente De nove anos de idade E esse rapaz Está solto Respondendo o crime Liberdade Me parece que ele tem Três advogados E Patrícia Contaldi Se ele tem três advogados É porque tem posse E se os advogados Forem bons Esse processo Ele se arrasta E aí a pergunta Que não quer calar Patrícia Por que Que esse Acusado de estupro Não está preso Preventivamente Você tem essa explicação Patrícia? Pois é O que a polícia Explicou pra gente É que mesmo Em liberdade Ele foi indiciado Por estupro De vulnerável Mas está aguardando Em liberdade Agora o que fica O alerta E que o Hora de Ação Sempre esclarece Bem aí pra gente Pra quem está em casa É que a gente tem que Ficar muito atento Aos sinais Qualquer mudança De comportamento De uma criança Tem que ficar alerta Porque alguma coisa De errado está acontecendo E isso aí O Hora de Ação Sempre fala aí Nos programas Trata esse assunto Muito bem Patrícia Contaldi Muito obrigado Pela sua participação E por trazer esse caso E Patrícia Esse caso é muito importante Eu vou falar O porquê do público Você viu que essa criança Ela tinha sido abusada Sexualmente E assistindo Um programa De televisão Ela percebeu Que o que fizeram Com ela era abuso E aí ela resolveu Falar com um parente Muito próximo Que era o avô Ou a avó E isso desencadeou Toda uma investigação E agora Uma pessoa está respondendo Por estupro Mas é óbvio Que deveria estar presa Deveria estar em cana Patrícia Muito obrigado Pela sua participação E agora Nós vamos para o sul do país Onde a polícia civil Cumpriu vários mandados De prisão Diretor Eduardo Põe na tela Do Hora de Ação É uma ação Ponto Alto Estamos realizando Contra uma associação criminosa Que pratica Roubo de veículos Aqui em Porto Alegre Estão suspeitos De praticar nove fatos Aí nos últimos dias E estamos indo agora Cumprir seis mandados De busca Um de prisão preventiva E tem mais dois Mandados de prisão Junto ao sistema prisional De outros dois alvos A casa do procurado É cercada Abre a porta Abre aqui em cima Essa primeira aqui Vamos Vamos Abre a porta Abre a porta Vem 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 Fala a boca Vem Vem Sai daqui Bora Adere Vai 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 Não sei Não sei Por que a polícia está aqui Não sei nem qual é a queixa Trabalha com o que? Eu estou no seguro desemprego Trabalhando Para jardineiro seu Esse carro aí não tá no nome do meu pai, ele tá atrasado e nem sai daí, fora olhar. Você foi preso? Nunca fui preso, seu, nunca fui preso. Não faço parte de quadril de nada, seu. Só tá apertado a algema aí, por favor. Tem que estar apertado, não é pra você. O meu pai é queixo. O carro do abordado é vistoriado. Esse carro é do meu pai, é meu também, é do meu pai, meu pai já pagou ele. Não temos nada arrombado aqui dentro de casa, ó. O rapaz é deixado na delegacia. As equipes continuam com a operação num outro endereço. Os policiais encontraram uma grande quantidade de variados tipos de drogas, já embaladas pra venda. Junto com o entorpecente, os traficantes escondiam também uma arma. O princípio tá raspado, só se o infra-tambor tá numerado ainda, mas ele tá difícil de abrir. É legal. Tem uma identificação aí nessa embalagem ali? Tem, tem, tem. Tem. Isso, tem uma identificação. Aqui é outra. Identificação. Será que é de alguma facção, alguma coisa assim? Isso, agora a gente vai aprofundar no decorrer do enquete, né? A enquete ainda está em andamento por cumprir essas medidas cautelares no dia de hoje. E agora a gente vai verificar que isso aqui era um esconderijo dessa associação criminosa. E a desconfiança era essa, né? O ovo de veículos na capital e o intercâmbio com drogas aí também relacionado à zona sul do estado. E hoje efetivamos com êxito essa operação. O alvo estava em casa, um dos principais alvos, inclusive que utilizava um veículo vermelho, né? Que foi apreendido como carro de apoio nos diversos roubos realizados aqui na capital. Agora as vítimas virão à delegacia para fazer o reconhecimento do alvo, bem como do veículo, né? E também realizamos depois na sequência outros mandados de busca, inclusive deste apartamento, que era usado como esconderijo aqui no bairro Partenal. Quer ter o contato direto aqui com o Jorge Lordelo? Me procura nas redes sociais, Jorge Lordelo Real. Fica agora com o Rede TV News. Boa noite. Boa noite.